Boa galera, eu sou o Chico Falentro, dessa vez para vocês, muito divertido, Jimmy Caça Pokémon, essa série que vocês amam pra caramba, então já vai deixando aí o seu beijo no like, beleza? E hoje estamos aqui para procurar um Pokémon lendário, só que eu não estou sozinho, eu estou aqui com o meu querido amigo, Loki, o Vaca! O Loki chegou, acaba lá todo mundo! Que que é isso, Loki? É a sua nova música? É. Toda mãe, então você está falando? E o Nitro está na câmera! Nitro, golinha de queijo com presuntinho! Ele quer dizer, é porque eu estou com o Vincicã hoje, então se você gosta de Vincicã, já deixa aí seu like e fala no comentário para eu saber se você gosta ou não, que é muito importante, tá bom? E olha só, Loki, Loki, a gente veio... Loki, Loki, sou louco, sou louco! A gente veio aqui hoje para tentar encontrar um Pokémon lendário, aí você pensa, não, é um Pokémon lendário simples, qualquer Pokémon lendário! Não, Loki, a gente vem procurar o Mil! Mas para quem a gente vai procurar um Pokémon lendário, o senhor já tem um! Qual é o Pokémon lendário, senhor? Sindacuil! Loki, esse Pokémon, o pessoal falou que não é lendário! É lendário sim, porque ele está no meu interior! Ah, eu estou no seu... Ele é uma lenta! Calma, calma, ele está na sua barriga? Não, eu não sou como as coisas, eu não sou você! Não, calma, é, porque se você comer, você também... Ele tem que queimar, ele tem fogo, lembra? Ah, tá, entendi, entendi, entendi! É verdade, é verdade! Não, o seu Pokémon não é! O meu vai pegar o Mil, Loki, porque o Mil, ele se transforma no... A gente vai pegar Mil Pokémon? Espera aí, quanta Pokébola a gente precisa? São muitas, Nitro, deixa eu contar! Mil! Que piada ruim, Loki! O Mil é o Pokémon psíquico, Loki! Ah, eu também tenho, tá vendo? Quer ver? Cadê o Mil? Ah, quebrei! De longe! Ah, Loki, eu vi você batendo na Terra, Loki! Você não é psíquico, não! Eu sou mágico psíquico! Não é não! Não é não! Ah, Alakazan! Beleza! E a gente vai fazer ele virar o Mewtwo! Que o Mewtwo é um dos Pokémon mais fortes que existe, sabia, Loki? Do Pixelmon! Mas ele é muito mau, não é? Ele não é mauzão? Eu vi o filme lá dele... Não, não, não! Aquele era ele no filme, tá? Ele tava fazendo uma interpretação, ele era um ator. Ah, ele tava interpretando... Ele era um ator, parece que ele era aquele verdadeiro lá. Ele falou, vou eliminar todos os mestres Pokémons! Não, ele é da moda, Loki! Ele tava só interpretando, fazendo personagem, entendeu? Que seria aquele da moda? Vou até falar que você queria. Moda! Ah, tá vendo? Ele é da moda, então a gente tem que pegar ele, entendeu? Só que o duro é que a gente não pode encontrar ele por aí. A gente tem que pegar ele e fazer uma máquina de clonagem, e aí sim, fazer o lendário Pokémon Mewtwo! Mas aí um pra mim e um pra você, né? Que são dois mil. Então, não. A gente vai fazer só um por enquanto, Loki. Aí depois... Não, mas é mil, tio. Ai meu Deus do céu. Eu não vou falar mais... Ah, calma, calma, eu entendi a piada agora! É porque tio é dois inglês. Caraca, você explicando a piada é pior ainda, cara. Não, não, mas era dois mil, tio, não é? Daí essa piada? Não, então, é, essa é a piada. Mas explicando é pior do que tudo. Então, gente, olha só. No último episódio, eu e o Loki fizemos Pokémons fósseis, Loki. Vou te mostrar, vem cá, Loki. Vem cá, vem cá, vem cá. Mas aí, qual o Pokémon que a gente fez? A gente fez o Cranidos, que é o dinossauro, o Pacilofossauro que você falou. E a gente fez meio cabuto. É o Pacilofossauro, não é Cranidos, não. Não, não, vem cá, vem cá. Errando. Onde você tá indo, Loki? Tô meio travadinho, cadê você? Eu tô vendo você tá meio travadinho, vem cá. Ah, onde você tá? Eu tô aqui embaixo, aqui, ó. Ai meu Deus do céu, Loki. Tô com marinheiro. Ô, você tinha que fazer um buraco aqui, né, mano? Só dá pra entrar pra um lado, nunca vi isso, casa insuportável. Cadê você? Tô aqui, ó. Eu tô... Não é tua casa. Você tá na minha casa? Eu dei o len em você. Ai meu Deus do céu. Ô, 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 Loki, você fica sangrando. Ai, ai, eu tô sangrando. Ai, eu me feri. Como você tá sangrando? Me ajuda, equipe Rocket. Aqui, ó. Você sangrou. Por que que você sangrou? Calma, 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 calma. Você deu equipe Rocket. Eu morro de meu lábio. Eu tô vendo, por isso tá... Ah, por isso tá vermelho no seu lábio. Ah, você quer me dar um beijo. Eu não quero dar um beijo não, Loki. Ô, eu vou soltar aqui o crânido pra você ver, Loki. Ó. Calma, isso aí não é o crânido. O crânido está aqui, velho. Ah, tem outro dinossauro aqui. Ah, tem outro Pokémon dinossauro, é o Sheldon. Ó, Loki, faz assim, ó. Coloca aí, coloca essa Pokébola. Coloca a Pokébola aí. Aí, ó. Ela fica aí e pega ele agora. Clica com o botão direito. Agora ele é seu! É o Sheldon! Ô, Loki, sabe o que é engraçado? No desenho, ele é inimigo desse Pokémon aqui. Meio que, tipo, pelo menos lá no Pokémon que eu assisti, eles eram meio que, tipo, rival, tá ligado? Mas os dois são herbívoros. Esse aqui é um Triceraptus e esse aqui é um Bacilosofossauro. É, porque quando esse aqui cresce, ele fica com a cabeça quadrada. E esse aqui, quando ele cresce, ele fica com a cabeça redonda. E aí, no caso, meio que... Ah, entendi. Ah, de brinco. A minha cabeça é melhor que a sua! Não é bem assim, mas é tipo isso, entendeu? Ô, Loki, vamos fazer uma batalha entre os dois, Loki. Eu quero ver quem ganha entre os dois. Nível 1! Ó, ó, ó. Vamos ver quem que é o melhor na primeira. Clica aceitar aí, Loki. Aceita aí. Ah, eu tô tentando clicar, né? Ué, por que não tá dando? É, eu acho que é melhor a gente desistir. Meu Deus do céu! Ó, vamos fazer o seguinte. Eu queria upar o meu Pokémon primeiramente, né? Por quê? Pra gente derrotar o Pokémon lendário, que no caso é o meu. É, tipo, demora muito tempo. E além do mais, a gente precisa ir numa jungle, né? Que é meio longinha daqui. Então, a gente precisa upar um pouco, pelo menos só um pouquinho, o nosso Pokémon, né, Loki? Mas você tem um Greninja, velho. Não, mas não é porque eu tenho um Greninja que ele é imortal, né, Loki? Não é assim também. Mas o Greninja é forte o suficiente pra aguentar uma porrada? Não, não, não. O Loki, você não tá entendendo, Loki. O Greninja. Olha, tem um Pokémon aqui, Nitro. Não, não. Olha aqui. Como assim, Pokémon? Olha aqui. Ah, não, é uma planta. Loki, você é meio burrinho, eu tô percebendo, hein, Loki? Vem cá, me segue. Ó, tem uma planta bonita, olha. Ela é bonita. Ah, inclusive, ó, se você ficar com o ponto direito nela, ela dropa isso aí. Que é tipo uns abacates. Comida? Comida? Abacate. Só sobe aqui, Loki. Vamos lá tentar derrotar. Loki, tem um mega scissor aqui. Ah, não, não é scissor, não. É... É... Pinsir, Pinsir. É Pinsir. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Ah, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô atrás de você. Ele é muito lindo. Ah, ele tá... Ô, não foge de mim não, rapaz. Não foge de mim não, rapaz. Vou tentar derrotar ele, Loki. Vou tentar. Deixa pra mim, deixa pra mim. Tá bom, lá, tenta. Pode tentar. Nossa. Nossa, por que ele tem essa razão bonita e tá botando a raza pra mim? Ele tá doido. Ele tá falando assim, sai daqui, meu amigo. Sai daqui. Captura você, Nitor. Acho que ele é muito poderoso pra mim. Eu tenho só o Sheldon. Vai, Sheldon! Ó, Loki, não dá pra capturar ele, Loki. Por quê? Porque ele é mega. A mega evolução não tem como capturar. Entendeu? Oxi. É. É, mas é triste. Porque a mega evolução, você tem que pegar a pedra dele, ou seja... Tem um mega Sheldon passando aqui perto, Loki. Cadê? 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 Aqui. Ele tá aqui em cima. Loki, você já... Eu vou perder a visão dele, Loki. Aí, Loki, aqui! Aí! Não é... É o Sheldon? Ah, é o Sheldon. É o Y. Nossa, ele é muito lindo. Mas eu gostei mais do Pince, hein, velho. Ele é mó diferente. Não, o Pince, ele é bonito mesmo, realmente. Loki, deixa eu ver. Porque a gente pode tentar derrotar um Pokémon que não seja tão forte, né? Vamos tentar derrotar... Deixa eu pensar aqui... Magikarp. Não, Magikarp. Não, Magikarp também é muito fraca, né? Ô, Duro, que eu tô batendo igual a Magikarp, sem querer. Ah, viu? É. O fraco combina com o fraco. Ué, ué, mas o meu Greninja, ele não é fraco. Ah, mas ele tem um treinador fraco, então isso torna ele fraco. Ué, quem que é o treinador fraco dele? Você, né, Netro? E eu sou fraco? Desde quando? Eu te ensinei tudo o que você sabe. Loki, eu acho que foi ao contrário, Loki. Eu acho que eu que ensinei tudo o que você sabe. Netro, todo mundo sabe que você é muito ruim em Pokémon. Você sempre me pede ajuda, que você não sabe o que fazer e você é ruim demais. Mentiroso! Eu tenho o meu Greninja, eu tenho o meu Pikachu, o Greninja, eu tenho muitos Pokémon. Mas você não tem o Sheldon. Ah, o Sheldon? Sheldon, vamos mostrar a nossa habilidade. Vai, qual que é a sua habilidade especial? Vai, me mostra. Sheldon, tu, tu, tu. Sheldon, tu, tu, tu. Que habilidade ruim, Loki? Fica quieto. Nossa, Loki, eu esperava mais de você, Loki. Ô, Nitro. O quê? Ô, Nitro, eu acho que com o Madcarpa você não vai ocupar muito, não. Mas eu tô batando com o Madcarpa. Tá batando com o quê? Não tem nada aqui no Lago? Então, agora eu não tenho mais nada. Mas eu tava batalhando contra os peixes malignos. Não tem peixe maligno aqui, não tem Gerardus? Ué, o Gerardus, não tem só o Gerardus, que é do mal. Quem disse que o Gerardus... Tem vários que é do mal, o Gerardus é um, dois. E além do mais, coitado do Gerardus, ele não é do mal, ele só não é muito... Ele tá sempre brabo, ele tá sempre desvombou. Ah, porque... Eu não sei por que também, é porque ele é bem estressadinho mesmo. Ô, Loki, o duro que eu tô percebendo uma coisa é que no Lago não tá tendo nenhum Pokémon. Quase nenhum Pokémon. Sabe o que que é isso? O que é? Você meijou aqui, Neto. É mesmo? Nada a ver. Eu tô achando que o Loki... Você meijou e tá matando os peixes. Eu tô achando que o Loki pegou os peixes e fritou e comeu. É bem que você é minha cara mesmo no Facebook fazendo isso, ó. Olha eu, você tá no Facebook com esse bolinha. Comendo queijo, por exemplo. Olha, não é porque eu sou gordinho que eu sempre como, né? Não é assim também. Aí, pior que é verdade, né? Peixe não é contigo, você tá mais pra um hambúrguer. O pior gosta de peixe, hein? Vai pra uma batata frita. Calma, calma. Eu vou tentar encontrar um moleque. Ai, pulei pra cá, beleza. Pula pra cá. Ai, ai. Ai, eu encontrei... Ah, beleza. Beleza, o Pokémon sai voando quando eu encontro ele. Ah, vem cá. Olha, é um Fearow. Pera, eu vou tentar derrotar ele, Loki. Ai, ai. Ai, calma. Não consegue nem acertar o Poké Bola nele. Ele é complicado. Ah, tem mais de capa nessa água aqui, Nitro. Essa aqui você não mijou ainda. Não mijei... Loki, eu não mijo na água, Loki. Mas apareceu. Olha, tem Corfish. Corfish? O Corfish é forte, hein? Dá pra ganhar uns pontos. Ele já tem uma evolução uma da hora também, o Corfish. Ah, tem um Corfishão grande demais. É, mas qual o nome? Vamos ver se você sabe mesmo ou se você é Pouser. É alguma coisa rei, não é? Pouser! Fala que o Nitro é Pouser e vocês não acreditam em mim. Não é, mas não corre o nome dele. Você sabe? Você tá pesquisando na internet, safado. Tô vendo. O nome dele... Não, não foi pesquisar na internet, não, mano. Pesquisou sim que eu tô ligado, Loki. Não, tô tentando voltar no jogo. O jogo travou. Ah, tá bom, tá bom. O nome dele... Posso falar? Pode? É Corpish. Não, não, não. Esse daí é... Ai, meu Deus. Esse Loki é muito burro. Ô, Loki. Não! Essa daí... Tá aqui, ó. Corpish e evolução do Corpish. Não é, Loki? Para de ser doido. É tipo, o Loki evolui pro Loki. Não tem sentido isso. Não, não é... Não é... Corpish evolui para... Ah, é. É verdade. Evolui errado. É o Claudão. Claudão, sei lá. É o Claudão, é o Claudão, amigo. É o Claudão da quebrada. Ah, entendi. Ó, o que ele faz da quebrada mesmo? Com aquele... Com aquela espátula zona, filho. Aquele ali é da quebrada. Tá fazendo churrasquinho na grelha. É o Claudão. Ah, tá bom, então. Eu vou derrotar esse cientista aqui logo. Loki para tentar evoluir o meu crânidus. Para evoluir para um... Crânidão? Eu acho que... Não, você vai evoluir o quê, Nito? Você tem que saber o quê? Comer merenda. Você tá precisando. Comer merenda? Como assim, Loki? Comer merenda? Eu lembrei da escola agora. Ah, ah, ah. Como assim? É porque Pokémon, a gente não é jovem aqui no Pokémon? Ah, a lógica do Pokémon é que a gente tem uns 10 anos, não é? Então. Olha o Grimmie, velho. Ganhei! O Pokémon ali não estuda. Hã? Na série do Pokémon, eles não estudam? Pior, hein? É verdade. O Ash, ele tem 10 anos e ele não estuda, né? Mas aí, conta que ele tá 10 anos há 20 meses, né, mano? Ah, 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 ah. Ô, duro que é verdade, hein, Loki. 10 anos há 20 anos, na real, né? Eu odeio admitir. Mas, gente, vamos fazer o seguinte. Olha só. Vamos lá, primeiramente, no centro do Pokémon. E aí, a gente vai na... 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 Na jungle, né? Tá mijando na água, para! Eu não pare de bater em mim! A gente vai na jungle, e aí, a gente vai encontrar o Mew. E aí, na hora que a gente encontrar, a gente volta aqui para vocês, beleza? Então, gente, olha só. A gente já está aqui, pertinho do Mew. Eu tô vendo ele aqui, ó. Ô, Loki, vem cá comigo. Onde é você? Aqui. Caramba, você é meio ceguinho, Loki. Aqui, ó, do seu lado, velho. Aqui, ó, aqui, ó. Tá invisível para mim. Ah, então tá bom. Olha só, Loki. Vem aqui no Mew. Vem cá, vem cá. Tá vendo ele, pelo menos? Não. Ah, então tá bom. Ah, tô vendo, tô vendo o rabinho dele, tô vendo o rabinho dele. Tá, eu tô aqui, eu vou batalhar com ele, vou batalhar com ele. Beleza, consegui. Ah, tô vendo teu Pokémon, Greninja. Meu Greninja, Greninja, ataque! Waterpulse. Vai, tomara que a gente não mate a ele. Nossa, ele é forte, Loki. Resistente, né? Não mata, não, não mate. Por favor, use o português enquanto batalha. Cala a boca. É, eu tô mal no sério, ué. Eu vou dar Waterpulse nele, e se o meu Greninja não conseguir, o meu Pikachu consegue ganhar dele. Eu espero, pelo menos, né? Na verdade... Ah, ah? O Pikachu vai ganhar um mil aonde? Oxi, no desenho ele deve ganhar, sim. Ah, no desenho, mas não aqui no jogo. Calma. Oi. Dá mais um Pikachu fraco como você tem. Que Pikachu fraco? O meu Pikachu é poderoso! Poderoso barra fraco igual a Nitro. Ah, ele quebrou minha Pokébola. Eu vou tentar atacar outra. Como assim? Ah, pensei que você tinha quebrado a Pokébola, desculpa. Não, eu sei que eu ia bater minha barriguinha na Pokébola, o que que é? Ah, aí é quebrado mesmo. Imagina, capturar o Nitro ia ser tipo um Capturão de uma lácterinha, uma Pokébola gigante. Uma ultra-bona. Por isso que é ultra-bona. Ah, faz sentido. Calma. Nitro, faz o seguinte. Manda pra gente, fala assim. Mil, vou te dar um doce. Aí ele vai aceitar. Tá bom. Mil, se você vir pra mim, eu vou te dar um doce e também vou te dar um chocolate. Acho que quem não gosta de chocolate, né? Agora ele vai querer. Agora ele vai querer. Porque quem não gosta de chocolate é bobo. É bobo. É bobo. Imagina, tem alguém assistindo é bobo. Mas eu não sou bobo. Eu capturei. Mentira. Mentira. Eu tô falando sério. Só acredito vendo no meu olhar. Então vem cá, olha pra cá. Olha pra mim, Loki. Tô olhando. Aqui, ó, aqui, ó. Eu tô olhando. Meu Deus. Para de falar com a namoradinha, Loki. Mas eu... Nossa, eu tô no jogo, filhão. Ah, tá. Eu não tô te vendo. Ah, tá. Eu vi você paradinho ali. Eu mostrei o meu. Você tava ali paradinho. Aqui, ó. Olha aí. Eu tava olhando pro bichinho, pro meu. Hum, tá bom. Ó, Loki, faz assim, ó. Eu vou dar essa espada pra você e você me mata. É com prazer. Me mata. Eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Na sua frente. Eu acho que o Loki não tá me vendo. Tudo bem, então. Eu vou dar barraquil. Pera aí, pera aí. Eu vou dar barraquil e voltar lá pro negócio. Ó, Loki, se você quiser dar barraquil também, algo do tipo, pode dar. Porque aí a gente vem pra cá e eu quero mostrar o meu lindo mil. Porque a gente capturou o mil. Cara, eu não acredito. A gente conseguiu capturar o mil. Olha. Ó, minha ajuda. É. O Loki não ajudou em nada. Ele só ficou andando pelo mapa aí. A gente encontrou o bioma certinho dele. E olha só, gente. Ele. Deixa eu ver se ele é forte. Pera aí. Deixa eu ver aqui no status dele. Ele é bom em defesa e... Eu gosto mais do Sheldon. Caramba. Ele é bom em defesa e ele é ruim em velocidade. Mas não vai ser o que a gente vai usar pra batalhar. O que a gente vai usar pra batalhar vai ser o Mewtwo. Então a gente tem que fazer o Mewtwo bom. E se eu não me engano, Loki, o Mew, esse Mew pelo menos, pelo menos, ele pode... Ele pode ser duplicado duas vezes e fazer dois Mewtwo. Então a gente vai dar certo. Eu vou ganhar um. Eu vou ganhar um. Pô, vai, vai, vai sim. É só se você fazer a máquina de clonagem que a gente vai fazer o lindo Mewtwo. Mas ele é melhor que o Sheldon? É muito melhor que o Sheldon, Loki. Ah, olha a cara do Sheldon. Ele é estranho. Ele é meio feio, Loki. Nem você. Olha, ele parece que o Donald. Olha isso. Ai, para, 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 para. Gente, olha só. Caso vocês tenham gostado do Mew e também vocês querem que a gente faça o Mewtwo, deixa aí o seu beijo no like e compartilha para seus amigos. Beijo no like. Beijo no like. Compartilha para seus amigos. Um beijo no litro. Valeu, falou. Até glonitro. E tchau. Fui.